E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos Por enquanto 268 vitórias, 6 empates, 6 derrotas e 2.456 de rating, tentando chegar a 2.500 Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não preciso nem falar, né? Deixar aquele joinha no vídeo, aquele like que é bem importante e consertar também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Vamos lá Soltar o desafio aqui, estamos buscando alguém de 2.306 para cima e caímos com o jogador das Filipinas, né? C4 Eu já vou jogar E6 aqui, a gente está tentando levar para posições de Índia da Dama ou Nins ou Índia Cavalo F3, né? Bom, eu vou jogar Cavalo F6 aqui, que é um lance que mantém flexibilidade D5 eu posso jogar também, vai cair para posições mais de gameto de Dama recusado, normal também Dá para jogar C5, tipo uma linguagem assimétrica Dá até para jogar B6 direto, mas vou tirar o Cavalo F6, não tem por que não fazer isso Agora tem que ver como é que ele vai jogar Cavalo F6, ah, jogou E3 Tá, eu vou jogar B6 aqui Sempre que o branco define o E3 com o Bispo para dentro aqui, o B6 é uma formação boa De novo, o Nins ou Índia não faz nenhum sentido, né? Tirar o Bispo, que não está nessa nem o Cavalo B6 aqui está ótimo E4 estando controlado aqui, Bispo B7, é uma formação típica Vamos ver como é que ele vai jogar agora Bispo D3, jogou Cavalo D2, né? Tá Teve uma partida parecida, assim, eu joguei com C5 rápido, né? Dá para jogar D5 tranquilamente aqui, não tenham medo, não tenham preocupação de estar com o Bispo fechado aqui Porque tem outras coisas importantes na posição e o pior em D5 luta bem pelo centro, né? Eu acho que eu vou jogar C5 aqui Já colocando uma pressão no centro, é importante eu entender que ele não tem D5 disponível aqui B3, se ele quer jogar uma... sei lá como é que chama isso aqui Um sisteminha com o Bispo em B2, né? Bom Eu queria tentar fazer... Eu posso jogar Bispo P7, Bispo B2, Rock, Bispo D3, tá bem normal aqui Depois jogar com D6 ou até D5 Mas aqui, eu vou tomar em D4, eu vou especificar com mais detalhes depois, tá? Para não entrar numa filosofia muito complexa para o lance 6 Mas eu vou tomar em D4 Tomar de cavalo aqui é esquisito Tomar de pião é bem natural aqui E aí minha ideia era jogar D5 E em algum momento eu vou tomar em C4 e jogar com outros piões Colgantes, que eu já falei algumas vezes aqui, né? Tomar de cavalo é esquisito Mesmo porque Se o Bispo sair, tá caindo em G2, né? Então eu posso fazer um lance tipo Bispo até Bispo P7, né? Bispo B4, acho que A3, não é chato, não é Bispo C5? Acho que Bispo P7 tá bom, vou desenvolver aqui Bispo P2, acho que é... Bispo P2 eu vou rocar Como é que ele vai defender esse pião? Pode ser que ele faça Bispo P2 sacrificando, né? Cavalo F3, ok E aqui temos duas posturas, né? Depois de cavalo F3 Uma postura... Mais sólida Seria eu jogar com... Deixa eu diminuir um pouco o volume das peças Acho que tá dando um eco, né? Eu jogar com D5 Meio que vai trocar as peças, né? Mas eu vou jogar D6 aqui Que é a formação que eu gosto Que eu já falei várias vezes aqui também Então se eu jogar D5 Que não tem como ser ruim Ele vai jogar Bispo P2 ou Bispo D3 E as peças dele estão bem organizadas Na verdade ele tá com a mesma formação que a minha, né? Cavalo, cavalo, Bispo, Bispo, né? Meu cavalo não foi pra cá ainda Mas ele tende a ir pra D7 Cavalo D6 é uma coisa que eu não gosto aqui muito Cavalo vai jogar pra cá, provavelmente Aqui eu gosto muito de jogar com D6 De jogar essa formação que as peças conversam bem aqui Que eu já falei várias vezes G3 é bem esquisito esse lance Fazer cavalo D7 E aqui dá uma sucesso Essa formação aqui, ó Dificilmente vai ser ruim, tá? Cavalo, cavalo, Bispo e Bispo, né? Vou fazer um A6 Quero jogar B5 às vezes Ou não Torre AC8 É uma casa boa pra dama Pra torre E eu quero dobrar na diagonal às vezes Agora minha dúvida é colocar a torre aqui Ou aqui Às vezes é pra cá Eu vou jogar dama B8 Que eu acho que é um lance temático aqui Eu quero dobrar O cara tá jogando rápido Eu tenho que acelerar um pouco Isso que eu falei que eu ia tentar Evitar falar muito, né? Mas o cara tá jogando muito rápido aqui Jogou o cavalo D4 Eu vou trocar E agora se dá uma B7 Ele tá jogando bem sólido aqui também, né? Propondo várias trocas de peças Eu não tenho um lance como E5, né? Porque ele tá invadindo aqui Será que D5 era melhor? Pensando bem Não, tá bom Jamais vai ser ruim essa troca, né? Talvez torre C7 aqui Tentando preparar um B5, né? D5 eu ainda não tenho É dama B7 Ele vai trocar as damas E ele vai ter essa casa Então Por exemplo, se eu jogar dama B7 Trocar as damas aqui E jogar D5 Ele troca E tem a entrada em C6, né? Então torre C7 Que eu vou te falar Que não é o lance mais harmônico Do mundo aqui Mas é possível Eu preparo aqui Um controle melhor de C E Ele vai ter problemas Na Na torre de C1 Às vezes, né? E agora se dama F3 Cavalo E5 É muito chato, né? Porque a dama vai ter que sair E eu vou ganhar um tempo depois Com esse cheque Tá igual a posição, né? Se eu tivesse que escolher Eu preferia um pouco mais A posição preta Torre lá D5 Ele segue podendo tomar aqui, né? Porque tá defendido Em C2 Mas tá quase B5 dá Mas acho que vai ficar fraco Pião, né? Troca Toma em C2 E toma ali H6 É um lance, né? G6 É um lance que eu gosto aqui Eu sei que a quebra diagonal Dá um certo medo aqui Mas eu quero fazer E5 um dia Eu gosto desse lance aqui Delicado sempre um pouco, né? Abrir essa A diagonal do Bispos do seu adversário mesmo Pois é Agora a dúvida é se eu posso Fazer E5 ou não Eu acho que eu posso Fazer E5 Vou fazer E5 Tirei essa casa, né? Importante Cavalo F3 forçado E agora provavelmente B5 eu vou fazer Tem que dar uma B7 aqui Que vai adicionar uma pressão Um temperinho aqui Ou eu posso jogar B5 direto É, o que vai chegar Antes eu não sei O que vai ser mais importante aqui Eu vou jogar uma B7 aqui B5 não tinha cara boa Mas eu quero botar uma pressão aqui O cavalo não sai agora Cavalei 1 Cavalo pra trás Subtura no C Ah, tá defendida a torre agora, né? Tá tudo bem Ele tá jogando super rápido Ele tá nem aí O que eu tô fazendo, né? É, eu vou perdendo tempo aqui já Tá evidente Se eu tomar em C4 Ele toma Eu posso jogar B4 aqui E A5 Mas aí eu não tô gostando Ele vai começar a manobrar o cavalo pra cá Faltando objetividade aqui pra mim Ele vai botar o cavalo ali Eu tô meio sem plano Ele tá só Acelerando aqui, né? Cavalo F8 talvez Também não Não tô gostando aqui Toma, cavalo toma D5 D5 eu não tô podendo Tá caindo aqui, né? B4 eu realmente não gosto De deixar fixar ali Só que eu não tô vendo Um lance mais útil aqui Cavalo H5 Talvez CB 2C2 2C2 Toma, toma Ela tá quase caindo Esse peão já, né? Se eu tomar Ele toma O B4 É um lance Nada a ver aqui Agora ele vem Pra coluna D, né? O E5 Talvez comprometeu muito Agora ele vai botar O cavalo em E3 Cavalo F1 Cavalo E3 Jogou esse direto Vou trazer um A5 Entregando mais casos Pelo menos eu tenho A ruptura com A4 aqui Não sei onde é que ele tá indo Cavalo F2 eu não entendi Tudo errado o meu plano aqui Vai botar o cavalo em E3 Senão eu vou tentar fazer Pelo menos A4 Eu tenho o meu plano aqui, né? Posso sacrificar aqui? Não posso Nem perto disso Mas agora eu troco Ele vai botar Uma pressão aqui, né? Como é que é A Dama A6 aqui? Ah, tá levando golpe já Não Não tô levando golpe ainda Eu acho É Não tô nem um pouco satisfeito Ele tem um jogo fácil aqui Tô tomando em B3 Às vezes, né? Quero tirar a torre aqui Mas Tô tendo um cara Que vai ter algum golpe Aqui daqui a pouco Um 2C5 2C5 é possível aqui Mas acho que é ruim Eu não sei se é ruim Na partida apática Por enquanto Não tô gostando Nada do que eu tô fazendo aqui Vou jogar F6 Pra estabilizar um pouco aqui E agora eu tô a R7, né? Talvez não esteja ruim, né? Eu quero muito fazer F5 Pra botar uma pressão aqui Mas eu tô com medo De levar um golpe De levar um sacrifício de qualidade Muitas vezes aqui também AB Como é que é? AB, AB Tá, vamos manter mais um pouco Não tem pressa Eu tenho uma iniciativa Por outro lado, né? Olha lá da Dama Mas realmente eu não gosto Esse é o A3 Principal no mato Jogo aqui Eu gostaria de fazer Botar o Rei A aqui Diminuir chance de sacrifício E preparar um F5 E aí sim Eu vou começando a subir aqui, né? Ele tá mais ou menos Preso com o cavalo aqui Porque tá caindo em B3 Tomar vai ser bem ruim sempre Torre B1 Ele tá preparando Sei lá o que ele tá preparando Toda hora que eu tomar Ele vai ter que tomar de A, né? Isso Mas agora ele tá começando A ficar um pouco passivo demais Eu tô achando Acho que eu vou ter que Empurrar aí Vamos tentar pegar a iniciativa aqui Ele pelo menos desacelerou um pouco Porque ele tá vendo Que a posição tá Não acho que tá ruim pra ele Sinceramente ruim Acho que não vai tá Vou jogar a torre B5 Pra reforçar aqui o cavalo E agora eu tô preparando Isso aqui é uma ameaça séria Podia ter jogado direto Mas aí eu tinha que calcular Um bispo B5 O cavalo tá ficando solto aqui, né? Tá Agora é que são elas, né? Bispo G5 Vai fazer o quê? Posso tomar uma vez primeiro, né? Vamos tomar uma vez primeiro Tá caindo em A2 Tem que tomar de A E se eu jogar esse E agora Primeiro Cavalo E4 Já tem o cheque Mas Vamos tentar, não E bispo G5 E por F, né? G por F É, mas aí pelo menos Ele tá mobilizando a minha estrutura Pra eu em D5 ficar fraco também Tem que tomar assim, né? Eu tinha a opção de tomar primeiro Mas ele podia tomar de cavalo, talvez Torre A2 É Não sei Não posso tomar ali, né? Bis D2 Bis D2 E torre A2 Como é que é? Ele tá tocando aqui depois, né? Vamos manter Espagar 6 Tá Vou jogar os P4 aqui Mantendo Se ele ganhar o peão Não me incomoda Vamos deixar ali Porque aí ele fica um pouco limitado, né? Tô gostando agora da posição Torre A2 é meu lance Aliás, torre A2 eu não podia fazer Porque tava indo G5, né? Vou tomar Agora torre A2 Agora estamos evoluindo Ok Estamos começando a evoluir De verdade agora, né? Ele tá ameaçando o cavalo E4 Que não é tão fácil evitar, né? Cacilda Cavalo D3, talvez Meu Deus Tô sem lance Travei completamente aqui Travei completamente Se eu fizer esse Eu sei que tem torre C7 Parece mortal Mas aí re F8, talvez, né? Não, mas agora eu tomo, né? Ah, não, não Tá caindo a torre Não, como é que é? Toma Ah, torre D5 Ele tá preso, né? E eu acho que eu ganhei Cavalo C1 simplificava, né? Na verdade Mas esse aqui Ele vai ter que dar em C1 agora Eu tô totalmente sem tempo Ah, tá caindo a qualidade É sempre umas emoções aqui, né? Que Jesus Atualmente sem tempo, né? Mas agora me parece que vai ser tranquilo, né? Vamos ganhar Beleza, hein? A partida é legal aqui Adversário Botando pressão a partida inteira, né? No tempo Beleza Beleza E vamos ganhar Gostei do adversário Jogando rápido, né? Intimidando ali no tempo Eu acho que... É, não sei E no fim, se ele não sacrifica a torre em C1 ali É muito difícil jogar a posição pra mim Na hora que ele toma, simplifica, né? Na hora que eu tomo o bispo em C1 aqui Aí fica muito fácil de eu jogar pra eu ganhar a partida, né? Aqui Só que tá ganho, claro Mas ele tem que tirar a torre Sei lá, começar a me dar uns cheques, né? Inclusive, torre A1 é chato aqui Eu não sei nem o que eu faço contra a torre A1 aqui, né? Talvez o bispo 3 tenha que fazer É, bispo 3 Porque torre A7 é chato aqui, né? Muito bem Vamos pra revisão Vitória legal aqui Caiu a corrente em gorducha em 2.450 Não vi a precisão ainda Já abriu aqui pra mim Vou colocar pra vocês agora Beleza É... Eu acho que foi bem decente a partida Não teve tantas complicações Olhando pra câmera Não tô vendo aqui a precisão A abertura foi bem normal Bem sem graça Depois Na hora do B5 B4 eu não sei se foi bom Mas pareceu consistente Eu achitaria que foi 90, assim, cravado 92 Boa Então, de novo, cai um tipo de poção Que eu acho que eu gosto de jogar, né? Uma poção um pouco mais tranquila Que foi... Eu não gostei de algumas coisas Que eu tive que Fixar uns peões na lada da dama Enfim, vamos passar na parte de V aqui Mas vamos lá Aqui a gente tem vários Vamos ter várias... Vários aprendizados aqui Vídeo relativamente curto até agora, né? Porque o cara jogou super rápido, né? Super rápido Mas vamos lá C4 E6 Cavalo F3 E aí cavalo F6 Beleza Ele jogou E3, né? Eu joguei B6 Aqui Sempre que o cara Joga um lance assim Que não... Não é tão... Ambicioso Agressivo Ofensivo Não, lance tranquilo Assim, você vai ter muita liberdade Posso fazer B6 Posso fazer B5 Posso fazer C5 Isso aqui é uma formação Que raramente vai ser ruim, né? Lembra que essa formação aqui Ela só não é legal Se o branco já está acelerando um E4 De algum jeito Então, por exemplo Se jogar com o C3 aqui Nessa ordem Até dá para jogar B6 Mas aí você tem que lidar com E4 Que é uma coisa que você geralmente não quer deixar Então aqui você jogaria Ou bispo B4 Que é uma espécie de Nisoíndia Ou mesmo D5 É normal Mas ele jogou E3 B6 B4 bispo B7 Cavalo B2 C5 B3 Aqui a gente já começa a desenhar aqui Um estilo de posição Que a gente vai encarar pela frente Então eu joguei C5 rápido Para realmente tomar em D4 Fazer essa troca dos peões Que a gente viu que é bem comum Na Índia da Dama, né? Não é bem Índia da Dama isso aqui É como se fosse uma Índia da Dama, né? E na hora que eu tomo em D4 Ele tem uma decisão aqui já Ele toma de cavalo Que é bem sólido Ele realmente parece que é um jogador Assim Que joga os esqueminhas dele Que joga rápido, né? É um jogador bem prático Mas e D é o lance aqui Que eu acho mais ambicioso E aí eu jogaria D5 nessa posição Não sei se D5 direto, né? Vou dar Não, D5 está bom Aí ele vai jogar bispo D3 Cavalo BD7 Bispo B2 E aqui Eu gostaria de jogar G6 Às vezes, mas Eu vou levar um bispo A3 depois, né? É, eu vou jogar bispo E7 Por exemplo Essa posição aqui Eu acho que a gente vai ter Bastante partida É, nessa hora não apareceu nem uma partida Mas vamos rodar aqui bispo D6 Rock, rock É, aqui a gente tem Pouca partida nessa posição até Queria ver se tem alguma partida Clássica aqui Mas não estou achando não Talvez adicionar um A3 aqui? Não, não Engraçado Engraçado Porque é tão temático Que ele fez aqui Bispo E7 talvez Rock, rock Agora apareceram 40 partidas Deixa eu ver se tem alguma Vou pegar uma partida aleatória Eu queria pegar uma partida mais antiga Ah, tem partidas daqui Temos partidas de 1931 Tem a partida do Keres Keres, jogador da Estônia Conhecido, considerado por muitos Como um dos jogadores mais fortes Ou mais forte ou mais notável Que nunca foi campeão mundial O Keres era um monstro Não foi campeão mundial Nunca jogou médio de campeonato mundial também Mas era um jogador muito forte Tem duas partidas que me chamam a atenção Aqui na lista Uma é do Keres com o Zabo Que é um jogador húngaro Forte também Decada de 60 E uma partida do Grande Tigran Petrocian Vamos ver a partida do Keres aqui rapidinho Tá, o Keres empatou Ah, foi a partida meio curta Então qual que é a ideia aqui dessa posição? Vamos lá O branco nunca quer tomar em D5 Nunca Tomar em D5 Eu vou botar uma peça em D5 Esse bispo tá horrível E nesse caso sim Eu não quero ter o bispo fechado aqui E a posição do preto É muito fácil de jogar Né Ele só tem peão fraco aqui Não tem potencial de ataque Só tem o bispo olhando pro meu rei Então o branco mantém a posição Porque se eu tomar aqui Ele vai tomar de peão E aí sim ele tem potencial De um dia avançar aqui De um dia avançar aqui Ele quer jogar o que? Com os peões colgantes Que são esses dois peões Isolados do resto da cadeia de peões Beleza Esse primeiro ponto é claro, né? Então ele jogou do Dama E2 Vamos ver? Não Peraí Ah tá O... Jogou assim o Zabo Tá Cash de brancas aqui 1962 Essa partida Ah, ajustaram o rating Olha só Beleza, hein? Umas palmas aí Pros desenvolvedores do TES.com Porque tava com falha Essa página, né? Que apareceu o rating Meu rating da partida Fui consertado isso aí Show Bom, tomou em D4 Jogou D5 Cavalo BD2 É, vou deixar a barrinha Porque é muito curta a parte Da partida Jogou cavalo D7 Da M2, né? Pois é E aí torre 8 Então aqui É um jogo Muito de manobras aqui Porque como eu falei O branco não quer tomar Eu também Não tô muito afim De tomar em C4 A qualquer momento Porque ele vai tomar assim, né? Posso tomar no momento certo Mas por enquanto eu não quero Porque isso Dá mobilidade pro branco, né? Assim que eu não tô no legal Às vezes Pra tentar empurrar um A4 aqui Pra quebrar a estrutura E aí se o branco Fizer A4 Eu dou essa casa fraca também Não sei Tem várias ideias posicionais aqui E uma ideia é essa aqui Que é muito legal Do Zabo Que é jogar bispo F8 G6 E bispo G7 E aí o bispo Tá batendo aqui em D4 Bem típico, né? Veio o cavalo E5 Que eu acho pouco precipitado E agora sim ele tomou Na hora que ele toma Ele toma Isso aqui é bem temático também Dama E5 Agora Bispo D6 É um candidato Tem uns temas em H2, né? Mas ele tomou de D Enfraquece bastante Mas ganha espaço, né? Expulsa o cavalo aqui Cavalo E4 Cavalo C5 Torreia D1 Cavalo E4 E Paul Queres aqui ofereceu empate Malandro Deu uma carterada aqui, né? Porque ele tá ficando pior de brancas Mas era O Zabo era um grande jogador também Mas era o Paul Queres, né? O Zabo tinha que seguir jogando aqui, né? O Preto tá muito à vontade aqui Lembrar que quando você não tem cavalos É difícil Elaborar muito ataque Contra o rei adversário Você tem menos sacrifício Menos ideias Diferentes, né? Os bispos são bem mais previsíveis, né? Então é difícil atacar aqui Imagino que dê uma C7 Ele poderia jogar E o Preto tá muito bem Eu tô trocando as peças no centro Eu tenho uma estrutura melhor Esse espaço que você tem aqui Não vai criar muito ataque Você só tem fraqueza, né? E a barrinha tá concordando aqui, né? Vantagem Preta Então partida boa do Zabo aqui Que eles não conseguiam criar nada Vamos dar uma olhada Na partida do Petrocian Cadê a partida do Petrocian? Peraí Vamos aí chegar na posição Toma, toma D5 Ah, essa posição aqui, né? Cavalo BD7 Essa posição, né? Tá Vamos ver Tem mais uma do Keres aqui Não, essa foi em outro ano Ah, não Essa é a mesma partida Cadê a do Petrocian? Vamos lá Aí sim Tigran Petrocian Pensa apresentações, né? Grande campeão mundial Primão também, né? De origem armênio Petrocian Meu primo E de pretas Walter Brown Que era um grande mestre americano Essa partida é de 1978 Vamos lá Petrocian 2620 Petrocian foi campeão Na década anterior De 60 Mas ele era um jogador Muito bom em 78 Ainda com certeza, né? Vamos dar uma olhada na partida Vamos tirar a barrinha aqui É Na hora de trocar a janela Tá desajustando aqui A partida, mas beleza Já o rating, como eu falei Foi corrigido Vamos lá Então jogou D4 Jogou um esqueminha aqui O Petrocian P7 C5 Tomou, tomou D5 Cavalo BD7 Petrocian tá de brancas Contra o Brown, né? Torre C8 Dama E2 Tá aqui tudo normal Torre C7 É um plano Parece o plano que eu fiz, né? Torre C7 Dama A8 E eu gosto E eu gosto Às vezes De fazer um A5 E eu Torre A8 Também era possível Jogou Torre C7 Cavalo G5 Um lance curioso Aqui Cavalo G5 Jogou o Tigran Petrocian H6, né? E aí Cavalo H3 Esse plano eu nunca vi aqui Esse plano eu nunca vi E é legal ter a barrinha Porque assim Não ter a barrinha Meu sentimento é que é ruim esse plano Né? Quem sou eu pra falar mal dos lances Do Grande Tigran Petrocian Mas não me parece bom Agora se eu tenho a barrinha aqui Ela já vai me Deixar tendenciosa a análise De algum jeito, né? O que eu consigo entender aqui? Eu não vi o resto da parte ainda Mas O H6 Geralmente o branco faz O preto faz Torre A8 Bispo F8 e G6 Então H6 pode ter um enfraquecimento Acho muito difícil imaginar Que esse plano vai estar mal em H6 É muito temático aqui Então H6 em si Jamais vai ser uma fraqueza Tem ideia de armar Um esquema de mate aqui Mas não faz nenhum sentido, né? Porque O cavalo tá aqui Então ele quer trazer o cavalo pra F4 Seria a minha única ideia Mas não parece bom Até bispo D6 eu tenho aqui, né? Jogou Torre A8 F4 Uau Que original, hein? Não parece bom isso aqui Original Uma das ideias do Petrosian aqui É que o preto não tem ruptura Muito fácil, né? Sempre que eu tomar Eu tô tomando E tem o potencial do D5 E eu tenho tempo De fazer esse F4 aqui Mas não gosto desse plano Mas jogou F4 Dama A8 Agora com a ideia de tomar em C4 Em algum momento Tomar em C4 aqui Tomou agora pra abrir Interessante o cavalo F3 Porque se não tomar em C4 O branco vai chegar com o cavalo E5 E talvez até G4, né? É que eu tenho até cavalo E4 aqui Eu acho que o preto tá bem Tomou em C4 Tomou Bispo E4 pra trocar peça Jogou, né? E aí cavalo D2 Jogou Trocou os bispos Alivia ali Realmente a chance de ataque Parece zero O cavalo tá muito mal É difícil ver um jogador Que nem o Petrocian Deixando uma peça mal colocada Não é só que o cavalo tá no canto Às vezes o cavalo no canto Tem potencial Mas aqui esse cavalo Não tem muito potencial, né? Eu não tenho pra cá Eu teria que voltar pra F2, né? Bispo B4 Eu gosto de um plano Tipo jogar com torre C8 E A6 e B5 Pra quebrar aqui, né? Falando que eu vou ter C5 sempre Bispo B4 Que por algum motivo eu não gosto O cavalo F3 voltou Dama E4 Ele quer trocar as damas aqui E bater no peão do C4 Se trocar as damas, por exemplo Eu vou começar a bater no peão do C4, né? Puxou a dama B3 Bispo A5 Estranho Jogando o original aqui O cara de pretas também O Walter Brown Ele quer Ah, ele quer tirar a torre 1, né? Seria até mais harmônico Bispo em D6, né? Bispo A5 Bispo C3 Trocou E incrivelmente ele tá mantendo aqui Dobrou Não, tem que tá bem melhor o preto aqui Tem que tá bem melhor o preto Cavalo D5 Torre C1 Dama G6 Não podia tomar, claro, né? Tá caindo a torre Torre E1 Cavale E7 Manobrando aqui Cavale F5 Cavale E7 Se eu não gostei Quer trocar as damas Não quer empatar o petroceano Agora tá se ajeitando o petroceano Se organizou Um pouco, né? Trouxe o cavalo pro jogo Jogou um G3 O preto não tá fazendo muita coisa Cavalo D5 Tá indo e voltando aqui Cavalo B4 Meu Deus Como pulou esse cavalo? Levou D5 Totalmente sem plano Jogou aqui o cara, né? Gostei como ele chegou ali Na troca dos bispos Mas depois Deixou o peão passar F5 agora Mostrando a iniciativa Aqui o petroceano Agora parece bom pro branco Cavalo D6 O preto totalmente Desorganizado, né? Ainda assim Tá chegando Torre C3 Rei G2 Agora a dama tá fora Que posição esquisita, né? Até aqui deve tá bem o preto, né? Porque o rei tá muito aberto, né? Meu Deus É que a dama não tem casa agora Parece até difícil Pra caramba Tomou o peão em D5 G4 Prendeu a dama Cavalo F4 Rei G3 Dama H3 Dama H3 E abandonou Porque... Ah, tá levando mate ali embaixo Ah, tá, 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 tá Cavalo H3 Porque se rei toma Cai o cavalo, né? Mas eu tomo Cheque Rei H7 Cavalo F7 Tem G6 ainda, né? Não entendi Por que abandonou aqui Na verdade Cavalo B5 Não, né? Cavalo H3 Não sei Cavalo B5 Torre D3, né? É, deve ser conectado Com o cheque aqui Eu não entendi Seriamente por que abandonou Cavalo F7 G6 Ah, F6 vai ter Ah, vai ter uma F6 Talvez E temas de mate Tá caindo o cavalo É, pode ser Ah, bom Difícil a partida Mas o preto ficou bem Vamos ver bem rapidinho Aqui com o engine Só Passando aqui mesmo Aqui, né? Só pra ver A evolução da parte Desse plano Pra mim já tá errado Do Petroceano F4 Tomou Não sei se foi melhor Essa troca aqui Mas Imagino que por aqui O preto tá legal ainda Aqui Aqui, por exemplo É, aqui o preto Tá bem melhor mesmo Isso aqui aí Faltou Passando bem rápido Faltou Alguma coisa mais incisiva A vantagem do PMF4 É que eu nunca vou ter Ruptura com E5 E o B5 Eu nunca tive também Porque tá chegando C5 Mas assim De alguma forma Manobrar esses cavalos Era possível Mas tá bom Nós vamos entrar em Mais detalhe aqui O preto tava muito bem Foi levando o famoso Outplay, né? O Petroceano foi torcendo Ali o cara Mas não torceu Do jeito dele não O Petroceano é um cara mais Posicional De manobra Essa posição aqui Tá tensa Tá praticamente fora Do controle aqui Pro branco, né? Acabou jogando muito Pra arriscar Mas os grandes jogadores Têm essa habilidade De conseguir Jogar em Estilos diferentes Também, né? Vamos voltar pra partida E por algum motivo Eu perdi a análise ali Bora Agora vamos ver a partida direto Depois de um pouco De contexto histórico, né? Então tomamos Ele tomou de cavalo Eu tava no lance 6 ainda, né? Tomar de peça é mais natural Quando ele toma de cavalo Ele me dá uma posição Muito à vontade, né? Bisp 7 Rock É muito importante Fazer o D6 Não fazer D5 Aqui que simplifica Muito a posição D6 G3 esquisito, né? Cavalo Dama E A6 Repara que Não importa Se ele dá como Esse aqui é um pouco melhor Torre C8 Não sei o que Todos são lances Bem normais Aqui Esse padrão aqui Que eu já falei Muitas vezes Que é naquele dilema De abertura O primeiro que eu fiz A defesa Ianovs Como enfrenta a P1-Dama Tem muitas essas ideias, né? De jogar uma A6-B5 Na verdade, né? Mas o cavalo tá aqui O cavalo tá aqui Bispo tá aqui Bispo tá aqui A dama aqui Essas peças conversam muito bem Torre C1 Torre C8 Dama E2 Dama B8 O A6-C5 possível Tem outros planos aqui também Pra evitar o E4, né? Mas eu não me incomodava Levar o E4 Cavalo D4 eu troquei E aqui Engraçado que ele gosta do branco Não sei porquê Joguei Torre C7 aqui Poção totalmente normal Jamais vou ter problemas Torre C2 Torre C8 Torre C1 E aqui Bispo é fio É, eu joguei G6 Que é normal Pra preparar um E5 um dia, né? Ele veio com E4 E aí eu joguei E5 finalmente Ah, por isso é dama B7 aqui, né? Porque eu já acrescentava Pressão na diagonal Ele não tem a dama F3 trocando Que eu queria evitar a troca E eu fico batendo no peão Aqui de longe, né? E eu acrescento mais uma pimentinha Aqui na posição, né? E5 E aí dama B7 E aí B5 Ruim Pois é Essa é uma ruptura muito temática aqui Mas chega na hora totalmente errada Bispo F8 Ah, bispo F8 Pra bispo H6 Claro Claro Poderia fio inquietar pra cá Mas aqui o bispo pode ficar ativo em H6 Tem problemas aqui, né? Em E4 Ele podia ter tomado em B5, né? Troca tudo Aqui, né? Toma em B5 Ele tem um cavalá O campeão vai cair praticamente Tem um cavalá 3 aqui no final Vantagem grande Ele joga o F3 E aí, assim O B4 não é bom Mas eu gostei do B4 Porque eu percebi que CB5 tava chegando Porque geralmente O branco não quer fazer CB5, né? Porque eu junto aqui meus peões Eu trago o peão pro centro E potencializo um D5 Mas nos finais aqui ganha menos força O peão acaba ficando mais uma fraqueza Do que qualquer outra coisa, né? É B4 Duramente criticado O cavalo 8 eu não vi O cavalo 8 era um lance maneiro Porque se ele toma aqui Eu troco tudo em C2 Toma E depois meu cavalo vem pra C7 Estabilizar o peão de B5 E aí sim Eu vou ter um potencial de D5 depois, né? Então essa casa é boa pra defender o peão em B5 lá na frente Eu joguei B4 Que eu não gosto Eu prefiro o branco aqui Cavalo F1, cavalo E3 Ele vem dobrar na coluna D Eu não tenho mais jogo na coluna C Cavalo D3, A5 Cavalo F2 estranho, né? Ele foi manobrando aqui Ele podia usar o outro cavalo, né? Que tá fazendo absolutamente nada aqui De novo eu tinha bispo F8 aqui sempre, né? Eu demorei pra pensar nesse tipo de lance aqui Boto uma pressão Eu quero um dia fazer F5, né? Mas eu joguei torre A8, que tá bom Cavalo E3, A4 Cavalo D5 eu tomei Agora pelo menos essa casa ele não tem mais Essa casa fraca, né? Porque ele vai ter que botar um peão E agora a dama A6 Pra trocar as damas Ele trocou a torre e toma Re F1 F6 pra não ter mais temas aqui De bispo F5, torre C5 F6 Torre A7 eu dobrei É interessante, eu tô bem melhor aqui Então, o que eu falei no comecinho da análise Que eu tinha medo aqui Porque eu fixei de um jeito Meu bispo tá muito limitado Eu tenho essa casa aqui pra C4 Ele tem essa casa em C4 O bispo dele é a princípio poder Se o bispo dele tá em E3 Ele tá muito bem, né? Porque imagina essa posição Bispo C é um bispo E3 Se ele tomar aqui Meu bispo tá morto O cavalo dele é um monstro aqui Eu tô bem pior Mas ele não consegue Então, na prática Ele não consegue fazer O plano estratégico dele Porque o bispo tá limitado E ele tá torto com as peças aqui Falta espaço pra ele, né? Fazer essa manobra toda Então, no ponto de vista estático Só olhando pra estrutura Me dá um certo medo Mas, entendendo a dinâmica da posição Ele não consegue ajeitar Mas eu não senti que eu tava melhor Aos poucos eu fui começando a gostar Da posição um pouco, né? Torre C4, torre B7 Torre B1 Trouxe o rei, né? Bispo C1, F5 Pra mobilizar Pra mim parece bem natural Ele preferia tomar em B3 logo Pra fechar aqui Eu tinha que ter tomado em B3 Porque ele poderia, talvez Tomar em A4 um dia Torre por A4, A3 Uma coisa assim F5, bispo B2 Torre B5 Pra estabilizar aqui Pra não levar nenhum golpe Bispo C1 E eu tomei Tomei E finalmente bispo G5 H4 Eu voltei Foi bom Tomar aqui É tentador Mas assim Ele vai fazer rei D1 Por exemplo Aqui ele tá estável Parece, né? Tá caindo em B4 Aqui Rei E3 eu pensei Mas aí Permite F4 mesmo? Loucura esse lance, né? Deixar F4 Aí eu tomo Tomo e volto É isso Sangue frio, hein? Porque eu tô todo cravado Aqui, né? Bom Mandei bispo H6 Mantendo aqui A tensão G4 G4 Eu gostei do bispo F4 Isso é um lance importante Eu não quero definir ali Jamais quero fechar meu bispo aqui, né? E é isso aqui Se cair em F5 Tudo bem Então tomou 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 E torre A2 Agora eu tô com uma iniciativa monstra Muito forte essa iniciativa, né? Meu próximo lance aqui Seria jogar rei F6 E tomar em F5 Aí ele tá frito Porque eu recupero o peão Tocou o rei bem E ele segue cravado Aqui Eu posso tomar a hora que eu quiser, né? Ele jogou rei D1 E agora cavalo D3 Eu joguei, né? Que foi bom Esse era um lance tenso Eu queria muito ter tomado em D2 aqui Pra simplificar Mas não sei se é bom Porque agora tá caindo em B4 Dá pra jogar também E agora rei F6 Mas ele tá caindo em B4, né? Eu pensei em fazer isso Mas acho que pode dar errado, né? É, dá errado Check Eu não tinha visto a sequência Mas check, check Porque aqui eu tô me assando Alguma coisa com um cavalo Que eu não sei o que Talvez um duplo Tô tomando em D5, né? Mas eu permito esse check No Blitz Dá muita vontade sempre De você tomar o cavalo do adversário Simplifica seu jogo, né? Na prática Mas muitas vezes É ruim essa decisão Porque não é a melhor decisão, né? É uma decisão só de zona de conforto Pra eliminar o cavalo Mas o meu visto tá muito forte aqui também Cavalo D3 foi bom Me assando muita coisa Agora me assei tomar Me assei tomar aqui também Ele jogou 2C2 Ah, eu tinha cavalo F2 aqui, né? Nossa senhora Tá 40 pontos de vantagem É que tá tão ganho Com o lance que eu fiz Também ganha Também tá legal, né? Esse aqui Acabava o jogo na hora, né? Ganhou uma torre inteira, né? Inteira Porque ele vai ter que tirar o rei Eu tomo em C2 E sigo cravando tudo Eu joguei esse Que... Acho que depois de tanta maldade O Stockfish foi bonzinho Comigo uma vez Ele tinha que ter criticado O meu lance Tô aí pro C2, né? Tá bem ganho ainda Não vai mudar o rumo da partida Mas se ele levasse em conta Que eu tinha um minuto no relógio, né? Esse aqui eu ia ganhar muito fácil Até do Carlsen, né? Com cavalo F2 e 2C2 Mas esse aqui não dá, né? Porque aqui de repente Ele começa a ter já um pula-pula aqui Tô me assando o cavalo Se não, ele tá completamente preso aqui Olha a importância do rei estar aqui Porque não tem um cavalo E4 check Então... Eu queria ter jogado rei em algum momento Mas eu vou entrar na cara De um tema tático Do cavalo E4 check, né? Ele jogou esse com a tentativa boa E aqui ele tem que jogar a torre A1, né? Aqui eu poderia entrar em pânico tranquilamente Porque eu tô com as peças meio descoordenadas, né? Check aqui tá quase incomodando de verdade Cavalo F6 depois, né? Eu teria que ver esse pra controlar a entrada Claro que tá bem ganho Mas assim, meu rei não tá chegando aqui Meu cavalo não consegue propor troca pro cavalo dele Eu teria que fazer esse, 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 né? Ou esse, esse, esse Cavalo D3 ainda não tem muito futuro, né? Eu teria que tentar trocar assim Mas com o rei aberto eu vou levar muito incômodo aqui Não de ataque de mate Mas assim, ele vai ficar me dando check, né? Que é um passado Ele foi pouco prático aqui Então esse é um e facilita muito a vida, né? Eu troco E agora o final vai andando sozinho, né? E5, eu vou subir no rei Vou tomar todos os peões Vitória simples aqui, né? EF4, rei E5 Pra não dar nenhuma chance de contra-jogo de nada E aí, pendurou o cavalo Fazer a diferença aqui Com 40 segundos Era uma vitória Muito simples Mesmo com o cavalo dele vivo Legal a partida Mais uma posição típica A gente viu aí de Estrutura de engenharia da dama Que entra nesse esquema aqui Que não aconteceu, né? Que era tomar de pé um adequado Tem muitas partidas clássicas Claro que a gente não Não vai ficar vendo tantas partidas assim Mas Eu só encontrei duas Mas é uma Partida que tem muitas partidas É uma posição que tem muitas partidas Clássicas aqui É que na hora de buscar Você tem que procurar a posição certinha, né? Então essa estrutura Quando eu tomo em D4 Fica essa posição dos possíveis Peões colgantes Deu pra pegar uns exemplos legais O Petrocinou jogando de maneira Bastante arriscada ali Acabou ganhando a partida Não foi muito convincente, né? Depois foi no Força de Jogo E uma partida Um pouco sem graça aí Do Paul Keres Que se você não conhece ainda Vale a pena pesquisar um pouco Um dos grandes jogadores da história aí Como gostam de dizer Um dos grandes reis Sem coroa, né? Um cara que era um Gênero, teve uma carreira incrível Mas não foi campeão mundial Reforçando só como é difícil Ser campeão mundial Muito bem Vitória número 269 E chegamos em 2.464 36 pontos Falta pra 2.500 Vamos ver Se você gostou aqui dessa partida Gosta desse tipo de conteúdo Gostou da análise Não esquece de Deixar aquele joinha aqui No fim do vídeo também Se você não deixou lá no começo E é isso aí Valeu, pessoal A gente se vê na próxima Gostou da análise Gostou da análise